Música É uma vida Um tempo que passou muito depressa A minha música mais linda É a que vai ser tocada agora Lelac de Come Toda pianista Ou todo pianista Que se prende A minha música mais linda Ou todo pianista Que se prende O rei Ou todo pianista Ou todo pianista Ou todo pianista Amém. 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 Bendito sois, ó Senhor, porque por vossa graça recebi Marisa por minha esposa. Bendito sois, Senhor, porque por vossa graça recebi o Rony por meu marido. Bendito sois, Senhor, porque na alegria e na tristeza sempre contamos com vossa presença. Nós vos pedimos, continuai ajudando-nos a conservar fielmente o nosso amor para sermos dignas testemunhas da aliança que fizestes com a humanidade. Amém. 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 Amém.